Maurílio Antônio Alves e a menor de idade com iniciais NKD são namorados e além do amor, formam uma parceria que tem aterrorizado a muitas pessoas. Para cometerem os assaltos, os três acusados resolveram tomar um carro de assalto na zona sul de Teresina. Para isso, eles estavam inclusive com uma arma falsa. A polícia não sabe quantos roubos eles cometeram em 24 horas. O certo é que o casal foi preso em flagrante e o outro envolvido no crime conseguiu fugir para a zona rural de Teresina. O carro foi roubado na Cerâmica Sil, também na zona sul de Teresina. O proprietário do veículo estava em uma padaria quando foi surpreendido pelos acusados. Eles roubaram esse carro na Cerâmica Sil, na noite de ontem. E vinham fazendo parada neles até a gente botar a mão neles ali no Parque Piauí. Pararam para fazer uma refeição numa casa lá de um conhecido deles. E a gente conseguiu, ia passando, fazendo patrulhamento, aí demos de cara com ele. Um prisão novo, sem placa, a gente já estava na batida. Aí chegamos, paramos, adentramos a casa. Aí já percebemos eles nervosos, demos voz de prisão e trouxemos os homens aqui. A dupla foi presa no bairro Parque Piauí. Maurílio, inclusive, já responde por assalto. Suspeita-se que a outra pessoa responsável pelos roubos tenha fugido para a cidade de Nazária. A arma falsa foi apreendida e já está à disposição da justiça. Uma réplica dessa, um elemento desse aí, chega a bordo do cidadão, o cidadão não conhece a arma, não sabe se é falso, se é de verdade, não tem como não dar seu veículo. Inclusive, o cidadão, o próprio vale do carro, disse que ele abordou ele, botou na cabeça dele. Não conhece a arma, entregou o veículo.